Minuto da Câmara A Frente Parlamentar do Servidor e do Serviço Público da Câmara Municipal de Natal promoveu um debate para ouvir as reivindicações dos trabalhadores da educação. Os vereadores da Comissão de Justiça aprovaram o projeto de lei que cria a Biblioteca Digital Municipal. A Comissão de Saúde aprovou o relatório anual de gestão da Secretaria Municipal de Saúde referente aos anos de 2020 e 2021. O vereador Preto Aquino ressaltou a dívida gerada pela falta de repasses ao município. Os repasses que são da obrigação do Estado, tais como a questão dos pagamentos com as UPAs, com a farmácia e com o SAMU municipal, não está sendo pago há um bom tempo pelo governo do Estado. Prova disso que tem uma execução que hoje supera os R$ 70 milhões a dívida do Estado para o município. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.